E a cena do Mattia Binotto deixando o pitwal da Ferrari durante a corrida chamou a atenção de todo mundo. Há quem diga que ele foi no banheiro ou foi buscar uma nova estratégia para a equipe durante o grande prêmio da Hungria. Mas segundo o portal Next Gen Motorsport, a coisa é mais grave. Vamos comentar sobre isso neste vídeo, mas antes, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se para não perder nenhuma informação do mundo da Fórmula 1. E bora para o vídeo. Bom, quem acompanhou a atrapalhada da Ferrari no grande prêmio da Hungria, viu que quase no final da corrida, Mattia Binotto deixou o pitwal da Ferrari e entrou dentro do box da equipe. E para quem está pensando que ele foi apenas no banheiro, o buraco é mais embaixo. Segundo o portal gringo Next Gen Motorsport, Mattia Binotto recebeu uma ligação da alta cúpula da Ferrari. Segundo o portal, Binotto teria recebido uma ligação de John Welcom, presidente da Ferrari, e Piero Ferrari, filho do Enzo Ferrari e vice-presidente da equipe italiana. Mas qual seria o teor dessa conversa? Bom, ainda não sabemos, mas o portal levanta essa dúvida. Será que cabeças na Ferrari irão rolar após mais um erro da equipe italiana? Lembrando que Ralf Schumacher, irmão do Michael Schumacher, comentou durante uma reportagem que o cargo do Mattia Binotto está ameaçado após os erros que a equipe está cometendo. Mas e aí, vocês acham que a direção da Ferrari vai acabar demitindo o Mattia Binotto? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos maiores notícias, vou trazer para vocês aqui no PointF1. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!